Cerca de 2 mil sírios fugiram para a Turquia desde março. Mais de metade atravessou a fronteira nas últimas 24 horas. Fogem à repressão exercida pelas forças fiéis a Bashar al-Assad e àquilo a que chamam de um autêntico massacre contra os manifestantes que pacificamente exigem reformas democráticas na Síria. Os refugiados deixaram o país de bolsos vazios. Namoram imagens e experiências que vai ser difícil. Esquecem-se. Quer o meu pai de volta, o exército matou quando estava a ajudar as pessoas a atravessarem a fronteira com a Turquia. Os hospitais turcos não têm mãos a medir. Na província de Atay, um jovem sírio explica como ficou ferido. Deixámos a mesquita e fomos manifestar-nos. A polícia chegou e atropelou as pessoas. Ninguém tentou resistir. O regime sírio prometeu reagir com firmeza à morte de mais de uma centena de polícias e militares no início da semana e enviou forças do exército para o nordeste do país. Bashar al-Assad diz que o objetivo é combater grupos armados. A população apresenta outra versão e garante que os elementos das forças da ordem foram mortos por militares que desertaram e se juntaram aos protestos. Apoio no Brasil Apoio no Brasil Apoio no Brasil Apoio no Brasil O que é isso?